Salve, salve, rapaziada, chega mais, chega junto, aqui quem fala é o Leo e sejam bem-vindos a mais um vídeo pesado aí no meu canal, mano. Se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo, dê seu like, ative o sininho de notificações pra tá me ajudando aí, bora aqui, bora, mano. Rapaziada, acabei de acordar e hoje eu vou tá trazendo um vídeo bolado pra vocês. Vou tá indo lá ver o... Rodolfo Abrantes. Ah, lembrei o nome dele, despedido. Pra quem não conhece ele, mano, eu não vou contar muita história dele aqui, não, se eu achar o coco aqui pra vocês no vídeo, no vídeo, porque... Eu realmente não conheço a história dele, certa, certa, certa. O que eu sei é que ele estourou, como se fosse um cantor normal do mundo, sabe, cantando, tipo, música tipo Mamonas Assassinas. E depois que ele estourou, cantando essas músicas aí, ele se converteu e agora ele começou a criar música gospel. E sim, ele é um cara famoso aí, espalha seu testemunho por onde passa. E ele vai vir aqui, vai vir aqui, não vai contar seu testemunho, mas ele vai dar um show aqui, vai contar as músicas dele, e vai dar uma palavra, vai ministrar alguma coisa. Então, então, em lá, vou gravar um pouco pra vocês, o rolê, então bora que bora, eu acho que vai ser muito legal. Então, deixa seu like aí, se inscreva no canal, se não é inscrito e vamos que vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! The house making change Descubra no best Mano no anem Tá tudo bem Só postar um anel de cem Vem pra malem Pra malem Que eu joguei The big change The house making change Jeff, 2000 e sempre My house e produções Isso é só rua, nego Chave mesmo 3.0, cheio de decepção Lágrima de encher um rio Nunca pensei em se ladrão Indiretamente Fui mais inteligente Regra tem exceção Rouba a brisa de muita gente É quente, sente Sistema é bruto e lento Então eu vou contra o vento Sente o talento, marrento Batendo, tuba faz vento Treme e lata E as gracinhas se engraçam E arrasta Aproveita que isso tudo passa Já sofri muito nessa vida Me vi em beco sem saída E hoje nós que tá pra... Olha o calciar aqui também O que tem que tá verde e tem que tá chato É tipo uma maçã Ô, o relê aqui deu mó... Deu mó... Deu mó arzinho Deu mó braço Queimou os voários Onde? Aqui, mano Acho que é pra mim Hoje a tarde fui passar aqui Pra pegar a chavinha ali Relê nessa árvore Deu mó... Mas só relê na chulha Começou a queimar na hora, véi Começou a queimar na hora, véi Sabe, louco É o que é lindo, véi Refora aqui, ó Suas blusas? Aviso com ele Você vai levar na mão? Vou levar na mão Comeu? Tá fumando? Tô, mano Amigo Tá gravando Amigo Tá com um pouquinho de sono, cara Um pouquinho, cara Nem dormi, mano Nem eu Pra eu arrumar buzina Deu certo? Deu Nem era buzina, não Era mau contato do volante Tá ligado, né? Partiu, então Partiu Não Eu Quis Que Quis 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Enrique, essa tortilha, esse negócio assim de pão que você já comeu aquela vez, cara, o de frango parece uma coxinha enorme. A pizza é um pedaço? É. Então, a margarita. Já foi um pedaço, um pedaço... Seu pedaço... Obrigado. Obrigado. Ah, leozito. Duas pizzas, amigo. Léo, a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Entendi. Ah, a gente tem um lugar lá, Léo. Pra ficar, ó. Aqui tá o meu... Você pegou antes? Sim. Você pegou hambúrguer? É bom, né? Também, cara. É bom? É bom, mas é a primeira vez que eu vou comer. Tá queimando minha mão, cara. Sério? Caliente. Eu tô olhando pra fazer. Eu tô gravando bicho agora. Oi? Cara, as comidas daqui... É... Tudo isso aqui, cara. É carne. E uma massa de pão, assim, crocante. Aí, ó. Guarda a foto. Sério, você não pegou suco, não? Suco é a vontade. Vou lá com a dívida da seguramento, que a galera vai tentar. Oi? Ali, ó. Ali, ó. Tem vários... Maluco, velho. Que voo aí? Quer ajuda? Não, não. Eu vou pegar o fito. É que passou. A a... Olha, eu vou fazer inveja na Michelle até amanhã. Até amanhã. Até a Michelle que eu tenho aqui, olha. Porque amanhã já acaba. Quer levar? Mas você. Pode vir, pode vir. Vem. Jura aí, na era, na era. Pode vir. Vem. Pode vir. Pode vir. Oi, tudo bom? Está chegando. Está chegando. Minha voz. Minha alegria, todas as minhas fontes estão em Ti. Meu amor, minha companhia, todas as minhas fontes estão em Ti. Como viver, sem ouvir o som da Tua mão, sem nenhum outro lugar, nem controlar o meu amor. Você é a satisfação total, mano, pode crer, tamo junto. Obrigado por assistir o vídeo, deixe seu like se você gostou do vídeo. E ative o sininho aí, mano, pra estar ajudando. E se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, mano, a partir de agora. Porque espero que agora eu poste bastante vídeo, mano. Eu quero postar bastante vídeo, então vou me esforçar pra mostrar pra vocês pelo menos um por semana. Então, é nóis, muito obrigado se você assistiu mesmo de coração. Se você gostou, comente alguma coisa. As redes sociais estão aqui embaixo, não esqueça. Tamo junto, valeu, valeu e fui!